E aí agora eu te pergunto, será que as pessoas concordaram comigo? Será que as pessoas acham que é uma loucura ser viciado em autoajuda? Será que as pessoas acham que é uma coisa saudável? Eu só tenho uma coisa pra poder te dizer. Eu quero falar pra vocês o porquê eu acabei me tornando um verdadeiro viciado em autoajuda e eu vou realmente abrir o meu coração pra vocês e vou falar sobre esse tema que tá sendo tão falado. A gente tá vivendo uma verdadeira onda de autoajuda, uma onda de desenvolvimento pessoal. Mas o que é autoajuda? Autoajuda nada mais é do que conteúdos que têm o objetivo de transformar você como pessoa em diferentes áreas. Seja na área econômica, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área social. Ou seja, autoajuda nada mais são do que conteúdos, sabe? Conhecimento que vai te ajudar a se desenvolver como pessoa. E vai trabalhar o desenvolvimento pessoal. E como é que eu tive contato com isso? Bom, há muito tempo atrás, convivendo com outras pessoas e tudo mais, eu comecei a entender e ver isso aplicado na vida delas. Eu percebia que as pessoas que liam mais, as pessoas que estavam perto de pessoas melhores, essas pessoas elas cresciam mais, elas se desenvolviam mais como pessoas. E foi aí que eu entendi esse mecanismo da autoajuda. E eu comecei a consumir isso. Você vai, você lê um livro, você lê dois, três, quatro, cinco. E esses livros, eles começam a mudar a tua vida. Eles começam a mudar a tua vida, mano. E sabe o que acontece? Você lê um livro e esse livro te deixa com uma mente blindada. Você lê outro livro e ele te ensina a ter hábitos. Você lê outro livro e ele faz você não desistir. Você lê outro livro e ele transforma o teu casamento. Você lê outro livro e ele te ajuda a ser um empresário melhor. Você lê outro livro e a partir de agora você ganha mais dinheiro e você começa a ter uma transformação gigantesca. E sabe o que acontece? Quando você começa a ser impactado por algo que é muito bom, você faz o quê? Você quer mais e mais e mais e mais. E foi por isso que eu me tornei um viciado em autoajuda. Hoje eu posso dizer que eu sou viciado em melhorar. Eu não consigo viver um dia me contentando e sabendo que nesse dia eu não progredi nada, eu não aprendi nada, eu não fui nem que seja um milímetro, um por cento, qualquer coisa melhor do que o dia anterior. Por mais que essa frase seja clichê, isso é muito verdade. Todos os dias eu leio livros. É claro que eu não vou falar que é todo santo dia. Não. Mas cara, quando eu não faço, eu sinto a diferença no meu dia. Porque eu não sei se você sabe, mas a sequência é o seguinte. As pessoas, tudo, tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida é controlado por uma coisinha chamada mente. E se a gente não tem o controle da nossa mente, a gente não tem o controle sobre a nossa vida. E o que gerencia normalmente a nossa mente são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são os verdadeiros geradores de toda a nossa realidade. Mas o que acontece? Como é que os pensamentos são gerados? Os pensamentos são gerados a partir das nossas memórias, que estão lá no nosso subconsciente e inconsciente. Todas as informações gravadas no nosso cérebro são responsáveis por gerar os pensamentos. Os pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos fazem a gente agir e as nossas ações geram o quê? Os nossos resultados. Se a gente não tem os resultados que a gente quer, tudo isso é fruto do que está dentro da nossa cabeça, as nossas memórias, o nosso conhecimento. A partir do momento que eu descobri que, se eu trocasse o meu conhecimento, eu trocaria os meus pensamentos que mudariam os meus sentimentos, automaticamente mudariam as minhas ações e os meus resultados. E eu comecei a fazer isso aqui? Acumular conhecimento. A partir de agora eu virei um acumulador, não só acumulador de conhecimento. Hoje eu aplico o conhecimento. Deixa eu virar aqui, porque o nosso cameraman está falando que tem que ficar viradinho para ficar mais bonito. E agora eu te pergunto, será que as pessoas concordaram comigo? Será que as pessoas acham que é uma loucura ser viciado em autoajuda? Será que as pessoas acham que é uma coisa saudável? Eu só tenho uma coisa para poder te dizer. Chega uma hora na vida que a gente para de querer ser querido. E você troca ser querido por ser respeitado. Uma coisa, o topo não é dos queridos. O topo é dos fortes. Quem é querido não ganha a medalha de ouro. A medalha de ouro não é para os queridos. A medalha de ouro não é para os gente boa. A medalha de ouro é para os fortes. É para os persistentes. É para os casca grossa. E tem muita gente que sempre vai falar que é um exagero. Gente, essa parada de acordar 5 horas da manhã, gente, mas não precisa disso. Meu Deus do céu, olha, eu acho que não sei o quê. Cara, se você não quer fazer, não tem problema. Mas não questiona a rotina que está dando resultado para o outro. O outro está mudando o casamento, está mudando a vida, está mudando a família, está comprando o carro, está comprando casa, está tendo liberdade financeira, está viajando o mundo e você acha que ele está fazendo cagada? Então eu percebo que tem muita gente focada em desconstruir o que está funcionando simplesmente porque ele não está disposto a pagar o preço. Ou seja, é mais fácil falar que não funciona do que tentar fazer. Eu te desafio, eu te desafio. Dedico uma hora por dia lendo, aplicando, estudando. E depois de um mês fazendo isso, eu desafio você a falar que não funciona. E sabe por que você não vai falar que não funciona? Porque a partir de agora você vai ser um divulgador desse novo evangelho de transformação. Eu sei que como eu, tem outras pessoas viciadas em autoajuda. E na minha visão, ser viciado em autoajuda é ser viciado em ser melhor, ser viciado em evoluir. Eu aprendi uma coisa. Sempre, quando você estiver jogando um jogo que a maior parte das pessoas não está jogando, você vai ser criticado. A maioria vai falar que você é um besta, que você é um otário, que você é um burro, que você é um idiota. Vão falar que é demais. Normalmente, quando você começa a pagar o preço, você se dedica, você dá o sangue, as pessoas falam, gente, que exagero. Não precisa disso, gente. Olha, nossa, meu Deus, mas aí já é demais. Tem um amigo meu, que ele é atleta, ele bate frango com suco e toma. Porque ele precisa fazer oito refeições por dia. Ele fala, meu Deus, que exagero. Você já viu o corpo dele? Exagero é o resultado. Pensa num resultado exagerado. Você olha e fala, meu Deus, que parabéns. Sabe aquela conta bancária exagerada? Fala, gente, que exagero. Essa é aquela conta bancária exagerada de dinheiro, pulando dinheiro para fora assim. Fala, gente, meu Deus, que exagero de disciplina. Não precisa disso. Aí você olha a garagem, aquele exagero de carro bonito. Gente, meu Deus, que exagero de ficar meditando. O cara é um exagero de tão educado que ele é. Fala, olha, chega a ser exagerado do jeito que ele é. Educado com as pessoas. Então uma coisa, eu prefiro ser exagerado. Sabe por quê? Porque eu sei o que é viver o exagero da pobreza. Eu sei o que é viver o exagero do fracasso. Eu sei o que é viver o exagero de olhar para as outras pessoas e se sentir um merda. Então eu falei, quer saber? Eu não quero equilíbrio. Eu quero viver do outro lado da ser. Eu quero viver do outro lado do sucesso. Se para alcançar o topo vão falar que eu sou exagerado, não tem problema. Eu sou um viciado em autoajuda. Eu sou um exagerado. Então se querer crescer, evoluir, pagar o preço é ser exagerado. Então, muito bem. Mas eu descobri que no topo não tem lugar para todo mundo. A base da montanha é gigantesca. Mas quanto mais a gente vai subindo, mais vai afunilando. Mas de uma coisa eu sei. Normalmente, quem acha que é um exagero subir, é quem está olhando de baixo. Então se você acha que subir a montanha é um exagero, não tem problema. Porque eu tenho certeza absoluta que a gente não vai se encontrar lá em cima. E aquelas pessoas que estão dispostas a comigo também se encontrar lá em cima, elas pensam como eu. Seja bem-vindo ao Clube dos Exagerados. Tamo junto. Tchau. Tchau.